Bom dia, traders, sejam todos muito de visão, essa é a Monical aqui da Wall Street Invest do dia 1º de dezembro de 2021. Hoje os mercados internacionais estão em alta e elevada, principalmente devido ontem à queda muito forte que nós tínhamos nos mercados e que algumas declarações de alguns chefes e diretores de empresas de vacinas, como a Pfizer, falaram que a Omicron pode ser protegida com a vacina da Pfizer, os casos mais graves. Nesse momento o índice SP500 sobe 1.14 e o índice Dow Jones sobe 0.80%. Já o índice A50 da China fechou em alta de 0.28%. Lá na Alemanha e na Europa nós temos que o índice DAX da Alemanha sobe 1.18%, o índice FTC do Reunido sobe 1.38%, o petróleo sobe 4.5% e o minério e ferro sobe 2%. Agora lá na bolsa da Ilha na China. Nós temos também que hoje, ontem foi divulgado um dos resultados das piores e melhores empresas do mês de novembro, as ações aqui no Brasil. A TIM foi a empresa que mais subiu, teve mais valorização e a Natura foi a empresa que mais teve queda em torno de 30% no mês de novembro e alta em torno de 20% nas ações da TIM. Ontem também o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, que falou que até a inflação não é transitória, ou seja, uma inflação constante e vai ter que parar de ingerir dinheiro no mercado. Consequentemente, os mercados fecharam em grande queda ontem, no dia de ontem, principalmente lá nos Estados Unidos, aproximadamente em torno de meio-dia foi a notícia. Bons negócios a todos e até amanhã.